Uma entrevista coletiva foi realizada na manhã desta terça-feira aqui nas dependências do 3º Batalhão de Polícia Militar sediado na cidade de Arapiraca, com a participação do comandante, o Tenente-Coronel Luciano Felizardo, e também do Tenente-Coronel Souza, comandante do BOP, no estado do Mato Grosso do Sul. É em pauta a realização de uma simulação que acontecerá na madrugada da quinta para sexta-feira nas cidades de Palmeira dos Índios e Arapiraca. Com o objetivo de buscar um treinamento especializado para as equipes de Arapiraca com relação a esta nova modalidade de assaltos que acontece por todo o Brasil, chamado Novo Cangaço, quando acontece de forma simultânea uma invasão a uma determinada cidade com o objetivo de assalto e de roubo a agências bancárias. O Tenente-Coronel Luciano Felizardo fala a respeito desta ação que irá acontecer em Arapiraca e também em Palmeira dos Índios. O objetivo da nossa conversa é dar publicidade à população arapiraquense do entorno a respeito de um exercício que será feito na madrugada de quinta para sexta-feira. Durante o mês de março tivemos o simpósio técnico para análise de cenários e esse simpósio capacitou alunos de diversas unidades do interior e até da capital para que pudessem trabalhar em diversos cenários. E um dos cenários escolhidos foi justamente a questão de roubo a banco. Então nós temos hoje pessoas de todo o interior que tem essa capacitação e Arapiraca, por ser um polo, por ser a segunda maior cidade do estado, pela sua posição geográfica foi escolhida como o local referência para ser feito esse exercício. Então nós temos um plano de defesa, um plano de contingência e quem vai formular são os alunos, na verdade já estão formulando e será usado todo o aparato necessário, seja de polícia militar, polícia civil, policiamento aéreo da Secretaria de Segurança Pública, bombeiro militar, perícia oficial, os órgãos de segurança municipais como SMTT, guarda municipal e a população de uma maneira geral e também a própria imprensa. Então nós estamos aqui para informar a população que haverá sim, de quinta para sexta-feira, a partir de meia-noite das zero horas de sexta-feira, haverá esse exercício de simulação de roubo a banco com a atuação das forças de segurança pública para que esse evento seja dirimido e para que a polícia possa estar preparada para qualquer eventual ocorrência dessa natureza. O comandante do terceiro BPM também chamou atenção para a população ficar informada, já que essas simulações serão feitos de arma de fogo com disparos e também uso de bombas. O evento será na Praça Marques, se alguém da população, a própria imprensa quiser estar presente, quiser assistir, vai ter uma delimitação física e a partir daquele ponto para trás, todas as pessoas que de repente quiserem poderão assistir, certo? A gente já adianta que vai haver disparo de arma de fogo, que vai haver explosão de artefato explosivo, que vai haver movimentação intensa e que a população, até mesmo que resida no centro ou na periferia, se ouvir algum barulho dessa natureza, não entre em desespero, não entre em pânico, porque é justamente o inverso disso, é para que não haja mais adiante alguma situação que venha a causar isso, porque aí nós estaremos devidamente preparados, nós faremos a contenção a tudo aquilo que for necessário ser feito durante esse exercício, não podemos dar detalhes porque seria contra tudo que a gente prega e que a gente quer preservar, mas a gente precisa informar a todos a respeito desse plano. O comandante do BOPE do Estado do Mato Grosso do Sul, Tenente Coronel Souza, destacou essa integração entre as polícias e parabenizou o Estado de Alagoas pela realização do segundo simpósio de segurança pública que acontece aqui no interior do Estado. Experiência essa que começou em 2012, através dos planos de defesa e primeira intervenção nas ocorrências de crime violento contra o patrimônio, e tem dado um resultado muito favorável no meu Estado. Hoje, as cidades que passamos por simulado, a gente já tem uma cultura interna dos policiais de sobrevivência, ou seja, o nosso policial hoje não morre mais em ocorrência de assalto a banco, de roubo a banco, base de valores e explosão de caixa eletrônica. E a gente veio passar essa experiência aqui para os senhores, realizando ao término do simpósio um simulado de ataque violento contra o patrimônio. Reforço novamente para a população, é um simulado. A gente vai fazer um vídeo, né, Coronel? Um vídeo curto aí para se espalhar aí pela mídia, principalmente o WhatsApp, para chegar a todos da população, aos policiais da reserva remunerada, da reforma, à população que possui arma de fogo, porque infelizmente o simulado é um cenário ali de risco. E a gente tem que tomar esses cuidados para que nossa segurança seja mantida. Só reforçando os cuidados que a população deverá ter, principalmente depois da meia-noite da quinta-feira e início da madrugada da sexta, com relação a circular, principalmente na região do centro da cidade, no perímetro da Praça Marques, onde a simulação irá acontecer. É importante salientar, como colocou o próprio comandante, que a população poderá assistir a toda essa simulação à distância, observando, inclusive, o que irá acontecer na oportunidade. A simulação acontece tanto na cidade de Palmeira dos Índios, como aqui na capital do Agreste Alagoano. Retorno aos estúdios.